No vídeo de hoje nós vamos continuar a fazer a correção da prova do concurso do CAL Mato Grosso do Sul, que aconteceu recentemente. Então se você se interessou por esse assunto, se fez a prova, ou se está muito curioso para saber como que foi o desempenho da IADES e mais uma prova para concursos do CAL, vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos continuar a falar da prova do CAL do Mato Grosso do Sul. Nós fizemos a correção dos conhecimentos específicos até a questão de número 35. E a partir de agora nós falaremos as questões de 36 a 50. E no final desse vídeo eu vou fazer aí uma consideração sobre o que eu achei da prova, se estava fácil, se estava difícil e qual que é a projeção, a expectativa da nota de corte. Então fica até o final do vídeo. 36, a medida necessária para a manobra da cadeira de rodas sem deslocamento, com rotação de 360 graus, medido em diâmetro, é de... Essa foi fácil, né? Essa daí é uma das questões básicas da NBR 9050. E a resposta é a letra E, 150 centímetros, né? Ou 1,5m. Questão número 37, ainda de 9050. A NBR 9050, que trata de acessibilidade, estabelece que os assentos para pessoas obesas deverão suportar, respectivamente, carga mínima de X quilos e largura mínima de Y centímetros. Os valores corretos são A, 300 quilos, B, 300 quilos, C, 250, 250 ou 200. E a resposta certa é a letra D, né? 250 quilos e 75 centímetros. Questão 38. Conforme mencionado na NBR 9050, referente à acessibilidade a edificações, as vagas para estacionamento para idosos devem ser posicionadas próximas das entradas, garantindo o menor percurso de deslocamento. Em relação às vagas para estacionamento de veículos que conduzem ou que sejam conduzidos por pessoas com deficiência para acessar edificações ou elevadores, o percurso máximo deve ser de... E essa é uma questão clássica de 9050, a resposta é a letra B, 50 metros. Esse é o percurso máximo que uma pessoa com deficiência, uma pessoa com cadeira de rodas, deve fazer até a entrada acessível, né? Número 39. Quanto à norma de acessibilidade a edificações, mobiliários, passos e equipamentos urbanos, no tópico 6, acessos e circulações, e no subtópico 6.7, degraus e escadas fixas e rotas acessíveis, assinale a alternativa correta. A. Quando houver bocel ou espelho inclinado, a projeção da aresta pode avançar no máximo 2 centímetros sobre o piso. Não, no máximo 1 centímetro e meio sobre o piso, letra A está errada. B. A sequência de até 3 degraus é considerada degrau isolado. Não, a sequência de até 2 degraus é considerada degrau isolado. B está errada. C. As dimensões dos pisos e dos espelhos devem ser constantes em toda a escada ou em degraus isolados. Para o dimensionamento devem atender a fórmula 8080... Nossa, isso daqui estava totalmente errado, dava para descartar logo de cara, né? A letra C está errada também. D. Os espelhos das escadas deverão ter seus valores entre 12 e 20. Não, os espelhos deverão ter seus valores entre 16 e 18 centímetros. A letra D também está errada, portanto o gabarito só pode ser a letra E, né? Nas rotas acessíveis não podem ser utilizados degraus e escadas fixas com espelhos vazados. Muito bem, esse é o nosso gabarito. Próxima, questão número 40. A norma de desempenho NBR 15.575 menciona que edificações residenciais deverão apresentar a altura mínima de pé direito dos ambientes que seja compatível com as necessidades humanas. Estipula-se uma medida mínima geral para as alturas de lajes e forro X, porém abre-se exceção nas mesmas alturas para ambientes como vestíbulos, halls, corredores, instalações sanitárias e dispensas. A esse respeito é correto afirmar que as medidas mínimas para X e para Y são respectivamente. Essa é uma questão que quem assistiu as revisões para o concurso do Calmato Grosso do Sul acertou porque tinha essa questão lá, né? A resposta é a letra B, 2,5 metros e 2,30 metros. Questão 41. A NBR 15.575 estabelece alguns termos e definições. No que se refere a essas definições, assinale a alternativa correta. E aí eles queriam que você soubesse a definição de elemento, custo global, componente, requisitos de desempenho e retrofit. Eu não vou me ater a todas essas definições aqui porque eu acho que sinceramente isso não vai acrescentar muito na sua preparação, tá? Eu vou direto ao gabarito que a banca deu, que foi a letra A. Elemento consiste em parte de um sistema com funções específicas. Geralmente é composto por um conjunto de componentes, por exemplo, parede de vedação, de alvenaria, painel de vedação pré-fabricado, estrutura de cobertura. Essa era a definição correta, as outras ou estavam trocadas ou estavam erradas. Gente, essa é uma questão que eu particularmente acho que não vale a pena você se aprofundar muito na norma para conseguir decorar todas as definições. A NBR 15.575 traz mais de, acho que 100 definições lá, conceitos e definições, que se você for perder o seu tempo para decorar tudo aquilo que está na norma, você simplesmente com certeza vai deixar de estudar muitas outras coisas importantes, até mesmo da norma de desempenho. Portanto, eu acho que essa é uma daquelas questões que você olha para ela e fala assim, tá, tudo bem, essa eu aceito perder um ponto porque o custo-benefício não compensa, tá? Essa é a minha opinião, tá? Com certeza quem acertou foi muito feliz, mas eu acho que não vale a pena você se dedicar muito para decorar todos esses termos e definições porque são inúmeros. 42. O anexo da resolução 21 do CAL contém um glossário de atividades e atribuições estabelecidas no artigo 2º da Lei Federal nº 2.378, bem como no artigo 3º da referida resolução. De acordo com esse glossário, assinale a alternativa correta e, mais uma vez, vamos tratar aqui de termos e definições. Então, temos a definição de acessibilidade, consolidação, conversão funcional, reparo e plano de controle ambiental. E o gabarito é a letra D. A única definição que está correta é a definição de reparo. Reparo refere-se à atividade que consiste em recuperar ou conservar obra, equipamento ou instalação avariada, mantendo suas características originais. Gabarito letra D. Questão número 43. A resolução do CAL nº 22 dispõe acerca da fiscalização do exercício profissional da arquitetura e do urbanismo, de procedimentos para formalização, instrução e julgamentos de processos por infração à legislação e da aplicação de penalidades. A respeito das ações no caso de uma denúncia anônima, assinale a alternativa correta. A. A denúncia anônima somente poderá ser efetuada por meio de ligação telefônica. Errado. B. Uma vez notificada, a pessoa física ou jurídica terá 10 dias para regularização. Muito bem, é o nosso gabarito, né? São 10 dias para que a pessoa física ou jurídica se manifeste sobre a notificação. C. Todas as denúncias anônimas serão objeto de fiscalização. Não, não são todas, não. Letra D. A regularização da situação dentro do prazo estabelecido não exime a pessoa física ou jurídica notificada das combinações legais. Errado. Exime sim. E a letra E. Depois de lavrado o alto de infração, a pessoa física ou jurídica autuada poderá, no prazo de 30 dias e não de 10 dias, conforme define o artigo tal, apresentar defesa diretamente. Não. O prazo é de 30 dias e não de 10 dias. Gabarito correto, então, é a letra B. Questão 44. A Resolução 22 dispõe sobre a fiscalização do exercício da arquitetura e do urbanismo no país, abrangendo as atividades, as atribuições e os campos de atuação profissional dos arquitetos e urbanistas, descritos na Lei nº 12.378 e na Resolução 21 do CAU. No que concerne ao disposto nos artigos da mencionada resolução, capítulo 6, das penalidades, artigo 35, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Receber a multa o arquiteto urbanista com registro no CAU regular que estiver exercendo atividade fiscalizada sem ter feito o devido RRT, no valor de 300% sobre o valor vigente da taxa do RRT. Nós já achamos o nosso gabarito. Eu já cansei de falar nas nossas revisões que, sobre a Resolução nº 22 do CAU, esse tema aqui, essa multa de 300% quando o profissional não tem o RRT, é clássico. Cai, despenca em prova, você precisa saber, tá? Eu nem vou ler as outras, esse é o nosso gabarito. As outras alternativas, eles só tocaram os prazos das multas, das penalidades. O nosso gabarito é a letra A. Próxima. A Resolução nº 32 do CAU alterou a Resolução nº 18 em alguns dos seus artigos. Acerca dessas alterações, assinale a alternativa correta. A. Não é possível o registro definitivo ou provisório de profissionais estrangeiros portadores de visto permanente, ainda que diplomados no Brasil. Errado, é possível sim. B. A reativação do registro profissional poderá ser requerida por qualquer cidadão, desde que por meio de preenchimento no CICAL. Não, não é por qualquer cidadão, é só por profissionais legalmente habilitados, né? Por arquitetos urbanistas. Letra C. Quando apresentado o certificado de conclusão de curso no requerimento de registro profissional, o registro será feito em caráter provisório com validade máxima de um ano. Muito bem, é o que diz a lei, né? Registro provisório com a duração máxima de um ano. Letra D. Quando apresentado o diploma de graduação no requerimento de registro profissional, o registro será feito em caráter provisório por seis meses após o que será definitivo. Não, quando apresentado o diploma, o registro será feito de forma definitiva. Então tá errado, tá? E mesmo se fosse provisório, não seria de seis meses, sim de um ano, tá? Letra E. O requerimento de interrupção de registro deverá ser instituído apenas com a declaração de que não exercerá atividade na área de sua formação no período da interrupção do registro. Não é apenas, esse apenas deixou a alternativa errada. Portanto, o nosso gabarito é mesmo a letra C. Próxima questão, questão de número 46. Me desculpem se tá saindo barulho de chuva aqui, que começou a cair a água aqui, mas vamos lá, gente. A resolução número 52 institui o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. No que tanja esse tema, assinale a alternativa correta. A. A aplicação das sanções correspondentes às infrações das normas prescritas no Código de Ética e Disciplina deverá ser estabelecida conforme metodologia prevista em resolução específica, a qual deverá ser editada pelo CAU-BR em até 60 dias a aprovação da resolução 52. Nossa, esse daqui eles foram fundo pra buscar essa alternativa, né? Jamais imaginaria que ia cair uma alternativa perguntando quando que deveria ser editada a lei, né? Mas esse é o nosso gabarito por incrível e mais absurdo que pareça, tá? Letra A. Vamos ver o erro das demais. B. O Código de Ética e Disciplina poderá receber emendas aditivas a qualquer tempo por iniciativa de no mínimo dois dos conselheiros do CAU-BR. Tá errado. C. Segundo consta no preâmbulo, a estrutura das normas prescritas no Código de Ética e Disciplina, embora devam ser consideradas como um todo coordenado e harmônico, estão organizadas em uma hierarquia de subordinação relativa, em três classes respectivamente, distintas, que são princípios, regras e obrigações. Tá errado, né? Recomendações. Portanto, a C. Errada também. Letra D. Os princípios são as normas de maior abrangência, cujo caráter abstrato referencia agrupamentos de normas subordinadas. Até aqui, ok. As regras que são derivadas dos princípios devem ser seguidas de forma específica e restritas às circunstâncias objetivas e concretas. Porém, a transgressão às regras não será considerada infração ética e disciplinária imputável. Aí tá errado, né? Portanto, a D também tá errada. E a letra E. Consta dos princípios que o arquiteto urbanista é um profissional liberal nos termos da doutrina trabalhista brasileira, o qual exerce atividades intelectuais de interesse público e alcance social mediante diversas relações de trabalho. Ok. Portanto, esse profissional não necessita de ter, por formação, um conjunto sistematizado de conhecimentos e esse finalzinho deixou a alternativa E errada também, né? Portanto, o nosso gabarito é a letra A. E se esse vídeo está sendo útil pra você, eu já vou pedir o seu like aqui embaixo. E se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever no canal porque tem conteúdo aqui toda quarta e sexta-feira e eu tenho certeza que eles te ajudarão e muito na sua preparação pra concursos de arquitetura. 47. A resolução do CAL nº 177 alterou a resolução nº 91 e dispõe a respeito da criação do RRT social, do RRT mínimo e do RRT retificador. Com relação aos tipos de RRT, assinale a alternativa correta. A. Define-se como RRT mínimo quando constituir-se de atividades técnicas pertencentes aos grupos de atividades da resolução nº 21 e referentes à edificação com área útil ou área total de intervenção de até 100 m². Não está errado porque são 70 m². A está errada. B. Define-se como RRT social quando constituir-se de atividades técnicas pertencentes aos grupos de atividades da resolução CAL nº 21 e referentes à edificação residencial na condição de edificação residencial unifamiliar com área total de construção inferior a 50 m². Mais uma vez, está errado. São 100 m² vinculado ao programa de habitação de interesse social que deverão ser identificadas pelo CAL por meio de declaração a ser obtida no sistema de informação e comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Errado, né? Letra C. Para o RRT social, definem-se as edificações residenciais nas condições de edificação unifamiliar residenciais com área total de construção de 100 m². Muito bem. Letra C. Para o RRT social, definem-se as edificações residenciais nas condições de edificação unifamiliar com área total de construção de até 100 m². Ok. Vinculado ao programa de habitação de interesse social ou destinado à moradia de família de baixa renda ou como conjunto habitacional ou edificação multifamiliar vinculado ao programa de habitação de interesse social. Muito bem. A letra C. O nosso gabarito é exatamente a definição de RRT social. Letra D. Na modalidade de RRT mínimo, as atividades técnicas poderão ser vinculadas a mais de um contratante e a mais de um endereço de obra ou serviço. Não. A mais de um endereço de obra ou serviço está errado, né? E a letra E. Na modalidade de RRT social, a inclusão de até 100 endereços e edificações residenciais unifamiliares disposta no parágrafo 4º do artigo 8º da resolução somente pode ser realizada no período de um ano contado da data de início da atividade declarada no RRT inicial. E aí também está errado, né? Portanto, o nosso gabarito é a mesma letra C. Próxima, questão número 48. Suponha que um arquiteto recém-diplomado no Brasil por instituição de ensino superior de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecida pelo poder público localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenha pretensão de fazer o registro dele para habilitação ao exercício profissional de arquiteto urbanista com domicílio em Brasília. Assinale a alternativa correspondente ao conselho que ele deverá procurar para realizar o registro. E essa foi uma questão que pegou muita gente, né? Porque, assim, as opções. Onde que o arquiteto deverá fazer o seu registro? Porque ele se formou em Minas Gerais, mas ele mora, né? Ele reside em Brasília. Então, ele vai fazer no CAL de Minas, no CAL de Brasília, ele vai fazer no CAL BR, ou ele vai fazer em qualquer um dos conselhos estaduais ou distritais, né? E a resposta é a letra E. Ele deverá fazer o seu registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, porque é onde ele mora, onde ele reside. Eu errei essa questão, eu coloquei que era em qualquer conselho estadual ou distrital do Brasil. Se você também errou, deixa aqui nos comentários, tá? Mas a resposta é a letra E. 49. Segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em suas resoluções que tratam de questões éticas, o arquiteto e urbanista a não tem nenhuma responsabilidade em relação aos trabalhos ou a tarefas delegados por auxiliares ou equipes sob a sua responsabilidade. Essa não faz o menor sentido, né? b responsável por atividade docente nas disciplinas de Arquitetura e Urbanismo, para executar essa função, deve deter conhecimento específico acerca do conteúdo a ser ministrado, porém, não necessariamente, precisa ter executado atividades profissionais referentes às respectivas disciplinas. Também está errado, né? c. Poderá receber comissão ou gratificação de fornecedores, desde que conste no contrato com o cliente. Não, isso daí é reserva técnica, isso é ilegal. Letra D. Que é o autor de projeto ou responsável pela execução de serviço ou obra, deve manter informação pública e visível à frente da edificação, objeto da atividade realizada. Muito bem, esse é o nosso gabarito, né? E a letra E não tem nenhuma responsabilidade em orientar seus contratantes, aí a gente já para por aí, porque também está errado. Nosso gabarito é a letra D. E vamos agora para a nossa última questão da prova, que era a questão de número 50. No que se refere à definição dos termos a seguir, assinale a alternativa correta e mais uma vez a IADES com termos e definições. Só que, ao contrário dos termos e definições, nas duas questões anteriores, né, que eu falei que o custo-benefício para você não era legal, que não valeria a pena você ler as 120, 100 definições para conseguir acertar uma questão, aqui o custo-benefício vale muito a pena. E por quê? Porque, EIV, estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, estudo de viabilidade econômico-financeira, são termos que caem demais em qualquer prova de concurso de arquitetura. Não só sobre as resoluções do CAL, mas também com a Lei 16.636, eles estão presentes em várias legislações, em várias normas técnicas de arquitetura. Portanto, esses termos em específico, é bom você ter na ponta da língua, porque eles despencam em prova. E a nossa resposta correta era a letra B, estudo de impacto ambiental, é o estudo realizado para o licenciamento de atividades que direta ou indiretamente afetam o meio ambiente, ou que são potencialmente poluidoras. E esse é o nosso gabarito, letra B. E agora eu vou fazer algumas considerações sobre a prova, já que eu também fiz essa prova, e o que eu achei dela? Eu achei uma prova justa, tá? Não era uma prova que estava fácil, mas foi uma prova justa. Eu achei que a Iades não extrapolou, ela cobrou realmente aquilo que estava no edital, aquilo que espera-se de um profissional, um agente de fiscalização do CAL. Ela não fugiu muito do tema, nem nos conhecimentos básicos, e nem no conhecimento específico. Nós tivemos aquelas questões, né, que pediam termos e definições, que pra mim não fazem muito sentido, porque é basicamente uma decoreba, né, mas estava dentro do edital, ela podia cobrar, então não foi nada de extravagante, e normalmente qualquer banca cobra, em qualquer prova de arquitetura, esses termos e definições, tá? Com relação à nota de corte, projeção de nota de corte. É, porque se você ainda não cadastrou o seu gabarito lá no Olho na Vaga, cadastre, porque assim você consegue ter uma noção melhor, tá? Eu acredito que qualquer pessoa que conseguiu fazer acima de 50 pontos nessa prova, que lembrando que no máximo eram 80 pontos, né, porque nós temos mais 20 pontos das questões discursivas, eu acredito que uma nota acima de 50, você já consiga sonhar aí com a sua correção da prova discursiva. E eu acredito também que a prova discursiva é que vai fazer toda a diferença na classificação final dos candidatos, porque são duas questões discursivas. E falando em duas questões discursivas, muita gente veio falar comigo, Felipe, você achou que o tempo de prova foi justo, né, considerando que foram 50 questões objetivas, e mais duas questões discursivas? E a minha resposta é não. Foi um tempo, assim, bem apertado. Eu acredito que muitas pessoas, inclusive, serão prejudicadas justamente por não terem conseguido desempenhar uma prova melhor por causa do tempo, né? Eu acho que o grande segredo pra se dar bem nessa prova, um dos grandes segredos, era saber justamente administrar o tempo de prova, né? Quem conseguiu administrar o tempo de prova, conseguiu se dar bem. Porque só o fato de você conseguir entregar com qualidade as duas questões discursivas e fazer com calma, né, as 50 questões objetivas, isso já vai te deixar na frente de muitos candidatos. Com relação à classificação e nomeação, se eu não me engano, são 20 as questões discursivas que serão corrigidas, né? Ou pelo menos as que estiverem empatadas na vigésima colocação. Como eu já disse, eu acho que essa nota de corte, que é a nota do vigésimo colocado, teoricamente, eu acho que com 50 pontos pra cima, você já consegue ter esperanças de conseguir ter as suas discursivas corrigidas. Agora, nota final. Considerando que os temas das discursivas não estavam difíceis, né? Um era sobre a NBR 9050, e o outro era pra falar da função social da propriedade. São temas relativamente tranquilos pra se falar. Então, eu acredito que as notas das discursivas serão altas, portanto, muitas coisas irão mudar aí nessa classificação final. Com relação à nomeação, acredito que quem ficar entre os quatro primeiros tem muita chance de ser nomeado, efetivamente nomeado. O concurso prevê apenas uma vaga, né, só o primeiro colocado, mas eu acredito que até o quarto colocado tem chances reais de ser nomeado durante o prazo de validade do concurso, né? Os outros serão habilitados, mas eu acredito que os quatro primeiros é mais garantia, né? Mas isso é só chutômetro. Pode ser que a banca, né, que o órgão, na verdade, o CalMS, chame os 20. Pode ser? Acho bem pouco provável, falar bem a verdade pra vocês, acho muito difícil disso acontecer, mas acredito que sim. Os quatro, cinco colocados, você deve ter uma esperança sim, tá? Mas isso a gente só vai conseguir saber realmente quando sair o resultado final do concurso pra saber qual foram as notas de cortes e qual foi a nota final da classificação. Então cadastre o seu gabarito lá no Olho na Vaga se você fez a prova, já tem vários gabaritos cadastrados, e assim você conseguirá ter uma noção melhor dessa nota de corte. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas pros próximos vídeos e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!